Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Quem é fã de cinema consegue facilmente se lembrar de vários filmes com psicopatas usando máscaras, ou de filmes em que as crianças são raptadas e presas em porões, filmes que tenham balões como elementos importantes, ou filmes com pessoas com poderes paranormais ou com fantasmas em busca de vingança, são elementos explorados constantemente nesse universo do cinema de terror. O Telefone Preto tem tudo isso, mas é maravilhosamente diferente, e tudo nele funciona, o roteiro é bem escrito, a direção é incrível, a produção consegue entregar o clima claustrofóbico na medida certa e os atores fazem o seu melhor. O Telefone Preto faz o básico, que é o que qualquer filme de terror deveria fazer, mas que raramente consegue, assustar na medida certa e manter a angústia do espectador no limite. A gente está chegando na metade do ano e quem diria que o Telefone Preto é o melhor filme de terror de 2022 até agora. O diretor Scott Derrickson começou no gênero de terror em 2005, com o exorcismo de Emily Rose. Três anos depois ganhou um blockbuster, a refilmagem de O Dia em que a Terra Parou. Apesar de ter feito mais de 200 milhões de dólares nas bilheterias, o filme foi massacrado pelos críticos e o Derrickson voltou para os filmes de terror. Em 2012 ele fez A Entidade, que custou 3 milhões de dólares e rendeu 82. Hollywood gosta disso. Diretores que gastam pouco e que rendem muito. E então ele foi chamado pela Marvel para dirigir o primeiro filme de Doutor Estranho, que também foi bem nas bilheterias. Mas sabe-se lá porque a Marvel dispensou o Derrickson no começo da produção de Multiverso da Loucura e colocou no lugar dele um outro diretorzinho de terror, um tal de Sam Raimi. Multiverso da Loucura funcionou bem nas mãos de Sam Raimi, mas depois de assistir ao Telefone Preto eu fiquei com as minhas dúvidas sobre se a jogada foi realmente boa. Eu vou dizer de novo, o Telefone Preto é o melhor filme de terror de 2022 até agora. Reflitam. Eu vou detalhar um pouco da história do filme, mas com o fim a ideia aqui não é fazer spoiler, é estabelecer a premissa. O filme começa com um jogo de beisebol entre garotos, em Denver em 1978, um dos garotos é Finney, o nosso herói, e outro é Bruce e eles são amigos, estudam na mesma classe e tudo parece muito normal até que depois do jogo, quando voltava pra casa, o Bruce é sequestrado por alguém em uma van preta e desaparece. Mas ele não foi a primeira vítima, outros três adolescentes haviam desaparecido antes, entre eles um garoto que entregava jornais e o valentão da escola, e a polícia não tem pistas sobre o paradeiro deles. A vida de Finney não é das melhores, sua mãe se matou, seu pai é um alcoólatra violento, e ele tem poucos amigos na escola. Mas quem mais sofre é a sua irmã menor, a Gwen, que tem visões em sonhos e apanha violentamente do pai sempre que fala sobre essas visões, pois o pai acredita que ela herdou suas visões da mãe, que acabou se matando por conta disso. O enredo não se aprofunda nos detalhes da família de Finney, mas nem precisa, é fácil a gente entender o que aconteceu. Depois do desaparecimento do Bruce, a Gwen tem uma nova visão e ela descobre que ele foi levado por uma van preta com balões pretos. Como dois balões pretos foram encontrados no local onde Bruce foi visto pela última vez, dois policiais, ainda que céticos, vão atrás de Gwen em busca de detalhes. Ela se revolta quando percebe que os policiais desconfiam que ela está envolvida de alguma maneira. Geralmente eu evito dar tantos detalhes da história quando comento sobre um filme, mas é que a cena seguinte é tão tensa e poderosa que pode facilmente dar um gatilho em pessoas que passaram por algum tipo de violência doméstica. O pai da Gwen, irritado por policiais terem ido até a casa dela, dá uma violenta surra de cinto, obrigando que ela repita que seus sonhos são apenas sonhos. E Finney se sente então culpado por não conseguir fazer nada, por não impedir que o pai desse uma surra na irmã. Daí o Finn começa a achar que as coisas estão melhorando quando uma garota da escola que ele gosta escolhe ele pra fazer um trabalho juntos, mas tudo volta ao normal quando três garotos tentam bater nele, mas é impedido por Robin, um maluco lá que carrega uma faca. O Finn e Robin ficam amigos, mas Robin desaparece. A polícia então decide procurar de novo a Gwen, mas ela não fala nada pois ela está com medo de apanhar do pai novamente. Sem Robin na escola, os três garotos batem no Finn, a Gwen aparece, ataca um dos garotos com uma pedra, apanha violentamente também e ali a gente percebe que eles são crianças abusadas, que tem apenas um ao outro pra confiar e dar apoio emocional. Então o Finn acaba sendo sequestrado por um sujeito estranho de cabelos compridos usando maquiagem de palhaço, óculos escuros e uma cartola em uma van preta cheia de balões pretos e é levado pra um porão que tem um telefone preto desligado na parede. Apesar de parecer que eu contei metade do filme, o lance é que toda essa história serve pra estabelecer pro espectador as nuances da trama, os personagens, a ambientação, o que pode vir a partir desse ponto onde o terror realmente começa. É nesse ponto também que você tem que deixar aquele like simpático, aquele like que ajuda a impulsionar esse vídeo pra que ele alcance mais pessoas e mais pessoas que descubram o canal do Nerd Rabugento. É um cliquezinho, não dói nada, pelo contrário, além de ajudar o canal, ainda faz o seu dedo crescer pra que você consiga coçar a orelha e outras partes do seu corpo a sua escolha. Clica aí, deixa o like. O Telefone Preto é a adaptação de um conto com o mesmo título escrito por John Hill, também conhecido como o filho mais velho do Stephen King. É uma história de terror que captura a atenção e as emoções do público tão rápido quanto o sujeito mascarado do filme sequestra crianças. A simplicidade dela permitiu que C. Robert Cardio, que roteirizou o filme junto com Scott Derrickson, conseguisse desenvolver os personagens de maneira profunda, estabelecendo o relacionamento dos irmãos como a base da estrutura da história. Os dois jovens atores, Maison Thames e Madalaine McGraw, transbordam talento e nas mãos de um diretor inteligente conseguem entregar aquilo que o público precisa pra se relacionar com os personagens. Eles são humanos, a gente se preocupa com eles. E Ethan Hawke, num daqueles papéis memoráveis em que o vilão não precisa mostrar o rosto pra ser ameaçador, entrega uma espécie de coringa psicopata que a gente nunca vai ver num filme da DC. Tal qual o Coringa do Cavaleiro das Trevas, o roteiro não tem a menor preocupação em explicar quem é ele, de onde ele veio e quais são suas motivações. Ele apenas existe e perder tempo contando qualquer coisa sobre ele talvez atrapalhasse o tom e ritmo do filme. Daí vem a pergunta que alguém pode fazer. Se já tem um vilão assustador na história que funciona, pra que explorar o lado sobrenatural? Porque é esse lado sobrenatural que coloca a cereja no bolo, que deixa tudo ainda mais interessante, principalmente na dinâmica do relacionamento entre os irmãos. E não, eles não conversam telepaticamente, não são X-Men, não se preocupe, é algo muito melhor que isso. Além do roteiro e das atuações, a parte visual, a ambientação, os cenários, a cidade no final dos anos 70, tudo parece natural, longe daquela onda forçada por Hollywood nos últimos anos, pra emular a bendita nostalgia que um monte de filmes de terror com crianças tenta explorar, desde o sucesso de Stranger Things. O telefone preto é simples, emocional, assustador, divertido e apesar de se utilizar de vários elementos conhecidos do gênero terror, nunca transforma esses elementos em clichês. E acerta por não focar o terror apenas nas ações do vilão mascarado. Pelo contrário, aqui o terror é onipresente, tá nas ruas, na escola, tá dentro de casa. Tem sangue e violência? Tem, claro, mas nada é gratuito. E em nenhum momento do filme eles são mais importantes do que a história ou os personagens. E o melhor de tudo não é um remake, um reboot, uma continuação, é original. Tão original quanto você deixar o seu like e se inscrever no canal se você estiver aqui pela primeira vez. Aliás, não se esqueça de responder a última pergunta. Se a receita do pão é a mesma no mundo inteiro, como é que alguns padeiros conseguem fazer um pão melhor do que os outros? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal, manda um pix e deixe o seu valeu. Mas só se você quiser, é claro, eu estou tentando entregar um vídeo novo todos os dias, sem contar os ao vivo que acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos às dez da noite. Se você gostou da crítica de O Telefone Preto, ajuda o Nerd Rabugento, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Quanto mais gente aparecer por aqui, maior o canal fica. Tchau. Tchau. Tchau.